Eu vou mostrar pra você que moradores do setor São José, que é um bairro que fica ali próximo à Avenida Leste-Oeste, eles estão preocupados porque lá tem muitos cães de rua, assim como toda a Goiânia. Só que lá tem um agravante, né? O bairro fica próximo ali, ó, ao Ribeirão Anicuns. E os cães, eles entram lá nas margens, vão lá nas margens, entram lá no rio e acabam sendo atacados pelas capivaras. Vários animais foram atacados, esse aqui, por exemplo, está inclusive internado numa clínica e os moradores estão, inclusive, pedindo ajuda para que os animais sejam adotados e a população ajude a cuidar dos cães que estão feridos. Eu fui lá e mostro agora pra você. Nas ruas do setor São José, bairro que fica próximo à Avenida Leste-Oeste, os cães estão por todos os lados. São animais abandonados e que vivem nas ruas, mas são alimentados e cuidados pelos moradores. Até uma casinha foi feita na Avenida do Contorno para proteger os bichos da chuva. O Eliton mostra que eles são dóceis. Os moradores até colocaram nomes na maioria dos animais. Nos últimos meses, a preocupação com os cães que vivem nas ruas do bairro aumentou. É que os animais estão sendo atacados por capivaras que vivem nas margens do Ribeirão Anicuns. E a convivência entre os cães e as capivaras chamou a atenção dos moradores. Pelo menos oito cães já foram atacados pelas capivaras da região. Esses aqui que estão presentes, todos já foram. Mais três ali em cima. Tem um em frente aqui. E esse que está internado na clínica lá em tratamento, porque a mordida foi muito grande. Normalmente os animais vêm aqui para a beira do Anicuns e acabam sendo atacados. É, eles não ficam lá na rua, que são moradores de rua, né? Ficam andando para cima e para baixo. Eles gostam aqui do mato. Vêm e tomam banho aqui também. E aí quando vocês ficam sabendo, já são os cachorros feridos lá. Já sobe para lá com o ferimento aberto. Aí a gente fica sensibilizado, vai cuidando de um e de outro aí. Fomos até o Anicuns, mas não avistamos nenhuma capivara. Encontramos apenas pegadas e sinais de que elas passaram por aqui. Essas imagens das capivaras foram registradas pelos moradores do bairro. Otávio, que mora na região, já viu vários cães atacados nas margens do ribeirão Anicuns. Normalmente as capivaras que atacam aqui, quais são? Elas estão com filhote? Elas estão com filhote, as que atacam. Então ela está protegendo o filhote dela. Então o cachorro aproxima e ela ataca? Ela ataca, é. Agora se não tiver cachorro aqui, ela não atacava. Agora as que não tem filhotes, essas não... Essas corvas vão embora. Otávio nos levou até o ribeirão. Tinha chovido horas antes e o terreno estava bastante úmido. Como fica sempre por aqui, o senhor Otávio já ajudou, inclusive, a socorrer cachorros atacados. Atacados, é. Justamente, é. Os cachorros atacados. Então o lugar mais que elas gostam de andar é aqui, nessa prainha. Olha ali, tem umas prainhas ali. É, deito nessa prainha. Aí os filhotinhos ficam tomando banho por aqui. Então na hora que o sol está quente, normalmente elas ficam por aqui? É, não sei por que elas não estão aí agora, mas sempre elas saem deitadas, é. E às vezes, normalmente quando o senhor consegue ver, é no horário que o sol está quente. No horário que o sol está quente, é. Aí elas descem. Elas vêm lá de cima, dentro da água, vêm nadando e descem pra baixo aqui. E aqui vai até o meio ponte. Então daqui elas vão descendo o meio ponte, depois elas voltam. Depois voltam pro ninho, o lugar que elas moram lá em cima. Elas tomam banho, esquentam só na prainha ali, né. Descem aqui, ó, vai até lá na outra prainha, fica deitado aí. E é muito, já é umas 20. As 20, então. O Eliton lembra que as capivaras estão no habitat natural delas. Só que os ataques vêm deixando os moradores da região preocupados. O intuito principal aí é a adoção dos animais, porque eles ficam aí noite e dia, no relento, na chuva, e sem alimentos. Como eu falei anteriormente, os moradores aqui, os amigos, ficam tratando deles aí, ó, com alimentos. Fizemos uma casinha provisória pra eles ali na baixa da mata. E é dessa forma, se alguém aparecer aí querendo adotar, né, não é fazer depósito de animal, não. Levar pra uma ONG aí e ficar depositado lá, não. Nós queremos uma adoção com tratamento, carinho e amor pra eles. Atacado pelas capivaras, esse animal foi socorrido pelos moradores e levado para uma clínica veterinária com vários ferimentos. Negão, como é conhecido na região, continua internado, se recuperando bem. Já está até saindo para passear. Olha aí, pessoal, passeando com o negão aqui, dia de visita hoje, ó. Já está passeando, dá umas voltas com ele, a ferida dele já está quase cicatrizando, graças a Deus. Estou dando uma volta no setor aqui, perto da clínica, com ele. O negão continua recebendo tratamento veterinário, enquanto os moradores do setor São José estão se empenhando e pedindo ajuda para pagar as despesas com o tratamento do animal. Lá já está para mais de 3 mil reais a despesa. E agora o que vocês estão fazendo é buscar ajuda com parceiros para pagar a despesa da clínica? Exatamente. Nós temos que pagar, né, porque nós não vamos abandonar ele. E no tratamento desses 12 dias não encerrarão o tratamento, não. Ele está bem debilitado. No mínimo ele vai ter que ficar lá de 20 a 30 dias até recuperar aquele ferimento lá. E o que vocês estão fazendo para arrecadar esse dinheiro? Olha, nós conseguimos uma camisa do... Além das ajudas dos amigos em particular, uma pessoa que tem vínculo lá no Vila Nova arrumou uma camisa do Vila Nova para a gente rifar. Nós estamos rifando a camisa. Inclusive, se tiver alguém aí que tem entrosamento lá na equipe do Goiás ou do Atlético, que possa doar também uma camisa para nós rifarmos aí, seria o ideal. Durante a gravação dessa reportagem, vários cães de rua do setor São José nos acompanharam nas ruas e até na mata, próximo à margem do ribeirão Anicuns. Muitos estão com cicatrizes e marcas dos ataques das capivaras. Os moradores aqui do setor São José até tentam cuidar dos animais. Além da casinha que foi construída para servir como abrigo para os cães de rua, eles também oferecem comida e cuidados. O Hélito estava dizendo para a gente que apesar de todo o cuidado que eles oferecem, comida, casinha, o ideal seria que esses animais fossem retirados das ruas. Mas para isso, eles precisam ser adotados, né? Sem dúvida. O principal aí da sua vinda aqui, ô Lárez, além da pedida de ajuda para o animal que está lá na clínica em sofrimento, é a adoção desses animais. Além desse aqui, tem um negão lá embaixo que você viu, acho que deve ter filmado, e o que está na clínica. Então, é... Procurar uma casa, um abrigo, não... Pessoas que querem judiar nem nada, né? São todos mansinhos, né? Mansa aí, ó. Todos mansinhos, tranquilos eles. Então, procurar uma família principalmente, né? Porque o ONG vai ficar lá sem carinho diretamente, né? Porque é o escudo de vários, né? Procurar uma família que queiram adotar. Ao invés de comprar, Lárez, não tem muitos aí que chegam, vou comprar um animal. Por que que não adota? Isso que ele fala é uma campanha que eu faço há muito tempo aqui na Record. A gente para de comprar animais. E sabe por quê? Porque não é só o fato de estar vendendo o animal, não. É o fato de muitas pessoas colocarem fêmeas para ficarem em prenhas várias vezes seguidas ali, ó. Colocando, pegando animais com amigos, levando para cruzar com aquela cadela. Então, na verdade, é uma indústria de venda de animais que nós precisamos acabar com ela. Nós precisamos adotar os animais que estão aí, buscar outras formas e não incentivar o comércio de animais em praça pública, como a gente vê aqui em Goiânia. Eu fico pé da vida quando eu vejo na Praça do Sol aquele tanto de animais sendo expostos para a venda. As autoridades deveriam acabar com aquilo ali, ó. Nesse caso, o setor São José, se você pode e quer adotar um desses animais, são todos mansinhos ali, ó. Eu acompanhei por várias horas ali. Basta você ligar nesse telefone aí, ó. 992-914004. Você vai adotar, pode adotar um desses animais aí. Agora, caso você queira ajudar a pagar as despesas com o tratamento do negão, que é aquele cachorro que foi atacado e que ainda está internado lá na clínica, é só você fazer uma transferência usando a chave Pix, que é o mesmo telefone, viu? É esse aí, ó. A chave Pix é esse número que aparece na tela 992-914004. Essa conta está em nome do Hélito Moreira Batista. Já passa aí de 3 mil reais o valor da cirurgia, da internação desse animal que foi atacado por uma capivara ali no setor São José. Então, tira a foto da tela da TV, mostra para os seus amigos para a gente ajudar a pagar a despesa na clínica do negão, que é esse cachorro que está internado. Agora, caso você queira adotar, pode ligar também nesse número que o Hélito vai te passar todas as informações. Repito, vamos parar de comprar animal. Tem muitos gatos e cães abandonados aí, ó, que você pode adotar. Basta você colocar ONG, gente. É tanta coisa que as ONGs nem divulgam mais endereço aqui em Goiânia. Sabia disso? As ONGs não divulgam mais endereço, porque se divulgar, o pessoal vai lá e abandona mais animais nas portas.